Que alguns governadores estão fazendo corrida pela vacina enquanto o presidente faz caminhada de moto É um absurdo, e um absurdo e uma tristeza Em meio a quase 500 mil mortos, um presidente da república fica brincando de motocicleta, de jet ski, de videogame e de futebol Enquanto as pessoas estão morrendo e padecendo por falta de vacina Aqui em São Paulo é diferente, aqui não é a terra da cloroquina, aqui é a terra da vacina Música